Olá, eu sou o capelão e pastor Miki Maspereira e nesta oportunidade eu quero deixar para você a palavra do capelão. A palavra do capelão hoje que está baseada em 1ª Tessalonicense 5 e 18 que diz em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Que palavra maravilhosa é esta? Agradecer a Deus quando tudo vai bem é muito fácil, agradecer a Deus quando as coisas estão confortáveis é razoável e não há nenhuma dificuldade, nenhum desafio. Agora agradecer a Deus quando as coisas aparentemente não vão bem e ainda tendendo a piorar é um grande desafio, mas é exatamente aí que todos nós precisamos nos lembrar que a palavra de Deus nos encoraja a agradecer, ter um coração agradecido ao Senhor. Por isso a própria Bíblia diz no Salmo 103, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Então lembrar de agradecer, lembrar de louvar, lembrar de exaltar ao Senhor por todas as coisas que ele fez, está fazendo e ainda fará. Então eu quero encorajar você através desta palavra a lembrar os benefícios do Senhor, os milagres do Senhor, as respostas de orações, as bênçãos que Deus tem te dado. É exatamente por isso e baseado nesta palavra que nós estaremos no dia 25 de novembro de 2013, uma segunda-feira à noite, às 19h30, na Câmara Municipal de São Paulo, na 12ª celebração do Dia do Capelão. Será uma linda festa, uma festa abençoadora, uma verdadeira confraternização de todas as capelanias, parlamentar, militar, condominial, tutelar, social, prisional, hospitalar. Lá estaremos todos nós para agradecer a Deus. E eu quero aproveitar e lembrar que agradecer a Deus é em relação a todas as coisas. Deus tem nos dado a vida, tem nos dado a saúde, tem nos dado a família. Eu agradeço a Deus pela minha família, pelos meus pais, pelos meus avós, os meus pais que estão lá com 75, 77 anos, a minha avó com 97 anos. Gente de Deus, gente de oração, gente que me abençoa. Que são exemplos de vida para mim ainda hoje. Então eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus pela minha família, pelo meu lar. Eu agradeço a Deus pela Capelania, pelo Centro Nacional de Capelania Geral, um ministério que vai para quase 30 anos. E nós estamos servindo a Deus com alegria. São muitos alunos de Capelania treinados, são muitos trabalhos em hospitais, presídios, escolas. São dezenas, centenas de experiências maravilhosas de cura, de salvação, de milagres, de respostas que só Deus, pela intervenção da graça divina, poderia ter nos acudido, nos socorrido e poderia ter nos ajudado em momento oportuno. Então eu agradeço ao Senhor e encorajo você também a agradecer a Deus juntamente conosco. Traga sua experiência, seu testemunho, seu relatório, as bênçãos que Deus tem dado a você e venha. Você que é pastor, líder, capelão de qualquer área da Capelania, há uma grande oportunidade para compartilharmos as experiências, sermos encorajados, desafiados e também incentivados para 2014. Um novo ano que nós esperamos será uma grande bênção. Então, cremos que Deus vai abrir muitas portas na área escolar, parlamentar, militar, em muitas áreas da Capelania, nós vamos desfrutar da unção, da presença e da glória de Deus. Então eu quero aproveitar para agradecer a todos os parceiros da área militar, parlamentar, escolar, hospitalar, prisional. São mais de 40 áreas, a gente poderia ficar aqui muito tempo mencionando os nomes deles, dos capelães, dos auxiliares, dos voluntários, dos alunos, das instituições parceiras que caminham conosco o ano inteiro. Eu quero louvar a Deus e agradecer muito ao Senhor e lembrar você uma vez mais, 25 de novembro de 2013 está chegando. É uma data muito importante para todos nós. Você não pode ficar fora dessa oportunidade. Venha conosco, agradecer ao Criador, agradecer a Deus o dom da vida, saúde e este ministério de chorar com os que choram, de caminhar a segunda milha, de servir, de ouvir, de apoiar, encorajar e de estar ao lado dos que sofrem, dos que pedem ajuda, dos que precisam ser ouvidos. É esse o trabalho da capelania. Você que é capelão, capelã, você que é voluntário, visitador hospitalar, visitador escolar, visitador prisional, sabe do que eu estou falando. Então vem estar conosco, você será bem recebido através do Comitê das Capelanias e do Centro Nacional de Capelania Geral, em parceria com a Câmara Municipal de São Paulo, a Presidência, a Vice-Presidência e os 55 vereadores que lá estarão. Eu tenho certeza que você será honrado, prestigiado, nós honraremos várias autoridades parlamentares, militares e eclesiásticas e todos que lá estarão receberão um lindo certificado como lembrança daquela oportunidade. Afinal, são 12 anos de celebração do Dia do Capelão através da Lei 13.377 de 2002. Um grande abraço, que Deus te abençoe, espero você, até lá!